Sou deprimida, não tenho autoconfiança, por isso não consigo vencer em nada. Não consigo trabalhar porque sou muito insegura. Cobro muito de mim mesma a ponto de me bloquear. Não consigo dar um passo à frente. Tenho 37 anos e sou dependente do meu marido financeiramente. E sou infeliz. Você pode me ajudar? Poxa, amada, vamos começar parando de falar que você é deprimida. Ninguém é deprimida. Depressão é um estado, não é um RG, não é um DNA. Não é a sua identidade. Começa mudando isso. Pare de dizer palavras depreciativas para você, porque você disse várias aqui. Essa é a primeira coisa. Um, pare de dizer palavras depreciativas. Dois, diga para você o que você é positivo. Por exemplo, eu estou deprimida, mas eu sou uma pessoa aberta ao aprendizado. Tanto é que você está aqui participando da live comigo fazendo a pergunta. Então, ao invés de dizer, eu sou uma pessoa deprimida, você não vai mais dizer isso. Você vai dizer, eu sou uma pessoa aberta ao aprendizado. Eu decido mudar a minha vida. Eu faço acontecer. Você vai trazer para você mesmo palavras não depreciativas, mas palavras empoderadoras. Essa é a primeira coisa. Segunda, eu não consigo vencer em nada. Olha, para muitas pessoas, casar já é um vencer na vida. Você entendeu? Então, assim, pare também de generalizar as coisas que você não conquistou, não conseguiu. Olha para aquilo que você conquistou, para aquilo que você conseguiu e celebre. Celebre as pequenas conquistas, porque progresso é igual felicidade. Eu falo de uma forma muito mais profunda sobre isso na minha melhor versão, mas o que você precisa saber agora é isso. Progresso é igual felicidade. Tá bom? Outro ponto, não consigo trabalhar porque eu sou muito segura. De novo, sou depressiva, sou insegura. Você não é insegura. Você está insegura. O que você pode fazer é, através desse exercício que eu falei para você, de palavras depreciativas para palavras empoderadoras, já vai te ajudar. Cobro muito de mim mesma a ponto de me bloquear. Aí, então, aqui está um outro problema. Me cobro demais. Pare de cobrar demais e comece a celebrar pelas conquistas. Pequena conquista, celebre, vibre, se empodere. E aí você vai fazendo essas pequenas ações com consistência. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor. E aí você fala que você, olha de novo, gente, olha quantas frases depreciativas. Sou deprimida, sou muito insegura, sou infeliz. O que eu tenho para te dizer é, um, pare de se sabotar. Dois, pare de se sabotar. Três, pare de se sabotar. Como? Parando de dizer palavras depreciativas para você mesmo. Tá bom? Faz isso que já vai dar um resultado. Beijo.